Bem-vindos a mais um vídeo de Moller 3 e vamos agora prosseguindo o... Olá! Flint, você ficou mesmo fora de si durante aquele surto? Eu sei que você teve suas razões, mas é errado descontar sua raiva nos outros. De fato, cidadão, de fato você tem razão exaltar-se a algo completamente equivocado da parte do Flint e ele não deveria ter feito isso. Você está procurando os moradores? Quase todo mundo está no cemitério por do sol. Todos amavam a Reinawa. Então agora sabemos. Oh! Olá! Os girafales! Não quer falar comigo. Ah, tudo bem. Não pode carregar mais nada. Quem é que diz que eu não posso carregar mais nada? Hum... Pensando bem, realmente. Eu não posso carregar mais nada. Eu iria pegar aquilo dali, mas... Não. Deixa de lado por enquanto esse item. Oh, olá. Nós podemos esquecer coisas felizes. Provavelmente possamos esquecer coisas tristes. As pessoas têm poder de esquecer. Ika-toka. Ika-toka. O garibum. O garibum. Ika-toka. Gui-ho-ha. Tá, né? Se você diz... Hum... Olá? Senhor Flint! Esta foi uma... Tragédia terrível. Nem sei o que dizer. Eu preparei... Um túmulo da melhor qualidade para você. E... Sua esposa está descansando nele agora. Mas quando chegar a sua hora, você poderá descansar ao lado dela. É um túmulo nota 10? Sim, senhor. Ah... Tá bom, né? Parece que o Klaus foi o primeiro a visitar o túmulo da Rinal hoje cedo. Quando ele estava indo embora, eu chamei. Aí ele deu um sorriso. E saiu correndo. Ele estava feliz. Será? Não é nada pessoal. Mas eu não sou bom em lidar com coisas tristes como esta. Mesmo assim... Ah, não. Ah, oi? Não. Ah, não. Você não é bem triste. Ei, não. Ela não pode viver a vida. Você não concorda. Eu não posso beber de uma hora dessas. Ah, oi. Ah, Flint. Flint. A Hinawa sempre foi muito boa para minha mulher. Eu gostaria de dizer mais para você. Mas nunca estive tão sem palavras. Ah, oi garotinha idosa. Como é que você vai? Oi, senhor Flint. Vou fazer uma boazinha para ela, sim. O Krauss foi em algum lugar? Ah, foi? Ah, quando que ele volta? Amanhã? Quando você ficar jovem. Desculpe a embriaguez do meu velho Flint. Que boa. A Hinawa está morta. Eu não quero acreditar nisso. Flint. Você e a Hinawa. Vocês dois se amavam tanto que até os passarinhos da floresta sentiam ciúmes. E mesmo depois deste acontecimento, isso nunca vai mudar. Meus mais profundos pêsames. Obrigado. Como eu queria estar... Como eu queria dar na cara do destino com esta Dora. Uma amizade. Eu não sei o que dizer ao Lucas. Ah, Flint. Eu estava tentando lembrar o que os girassóis simbolizavam. É que a Hinawa gostava muito deles. É... Cadê o Klaus? Olha, se você não sabe, imagina eu. Até parece que foi ontem que te apresentei a Hinawa. Ué, mas foi ontem mesmo. Sinto muito por você ter que sofrer a tanta manha tristeza. Você parece triste com esse sorriso? Na verdade não é sorriso. Na verdade é o bigode dele, mas eu uso falando que é sorriso. Ahm, oi. Fala comigo. Ei, ei. Se pelo menos a gente tivesse começado a procurar mais cedo. Não, eu quero falar contigo. Já falei contigo. Sai. Senhor Flint. Por favor. Anime-se. Eu... Eu tenho certeza que a Hinawa, eu tenho certeza que ela está no céu. Flint nunca sorri, sempre com essa cara de sério. Oi, garoto. Tá, você tem que fazer uma voz para a verdade. Ela era tão alegre e divertida. Ela era até a melhor amiga da minha mãe. Papai, lembra que você disse que qualquer coisa se tornaria verdade desde que a gente desejasse do fundo do nosso coração? Não, a mamãe não pode mais me colocar de castigo. Eu, eu, eu não queria que fosse assim. Um buquê de flores oferecido à amável pessoa que foi a Hinawa. Ah, há quanto tempo não nos vimos. Sou eu. Eu não venho na vila faz muito tempo. Mas vim correndo assim que soube sobre a Hinawa. Logo depois que eu pude passar grandes momentos com os meus netos. Me desculpe. Falando nisso, cadê o Klaus? Ele não está contigo? Ele disse que estava indo te ver, mas até agora não voltou. Lucas, você sabe onde o Klaus foi? Lucas, não é legal esconder o segredo das pessoas. Não me diga que o Klaus foi atrás daquele maldito drago para tentar... N-n-n-não! Ele não pegou a faca do papai para ir até as montanhas e matar um drago. Que bom que você ensinou a ser honesto, Flint. O Klaus acha mesmo que uma faquinha de cortar pão pode matar um drago? Por que você não o impediu? Bem... Eu disse que queria ir também. Mas ele disse que não, porque ia sozinho. Então você o deixou ir, seu tolo! Acho que eu fui muito severo. Flint, o Klaus deve ter ido às montanhas para matar o drago que matou sua mãe. Sim, estamos numa corrida contra o tempo. Mas este drago com que estamos lidando não deve ser muito... Não deve ser um drago normal. Nós vamos precisar primeiro do equipamento adequado. Encontre a arma para enfrentar os dracos. E aí então, vá correndo para minha casa. Vim me buscar em minha casa assim que conseguir uma arma. Você lembra onde eu moro? Se não lembrar, peça ao velho Mepson para colocar no seu mapa para você. Acredito que ele esteja no centro da cidade. Um buquê. Esposa de Flint. Mãe dos gêmeos, Klaus e Lucas. Filha de Alec. Que a bela Reinawa descanse em paz aqui por toda a eternidade. No campo florido de girassóis. Encontre uma arma. Tá bom, tá bom. E tá bom. Não vai falar mais nada. Então, dê-me licença. Eu tô passando. Eu tô passando. Dá licença. Interessante. Parece ser um novo tipo de tumba. Não. Uma tumba mais moderna. Interessante. Bem, vamos fazer o que o velho Alec disse. E vamos até lá. Oh, olá Mepson. Se você precisa de algo do Mepson, apaixonado por mapas, tem os melhores mapas. Só pode ser um mapa, certo? Casa do Alec? Aqui. Vou marcar no mapa para você. Prontinho. Eu marquei a casa do Alec para você. Seu mapa foi marcado. Homem cuidado. Obrigado, cidadão. Oh, olá. Olá, Flint. Você já está andando por aí de novo? Você já comeu? Só isso que você fala, cidadão? Só isso que você fala. Bem, então... Vamos ver o que você tem, Thomas. Hum, nada de tão útil que eu desiste. Vamos entrar aqui. Olá. Flint, pegue isso e vá. Esta é a presa do Drago. Eu a transformei numa arma. A única coisa que pode atravessar o couro duro de um Drago é uma presa de Drago. Não existe nenhuma outra arma que possa vencer um Drago. Ei, o seu inventário está cheio. Volte assim que eu organizar as suas coisas. Tudo bem, já que você insiste. Então, vamos ver o que eu vou me livrar. Não aqui. Vamos nos livrar de... Hum... Pão de... Não dessa... De sentido, doutor. Melhor ainda. Vamos jogar fora. Sim. Pegue isso. Muito obrigado, cidadão. Obteve a presa de Drago. Eu sei que você... Eu sei que deve ser difícil de aceitar, mas você deveria ficar com ela. Certeza? Eu acho que o Lighter também tinha algo para lidar. Ele estava na praia, ao oeste daqui. Obrigado pela dica, cidadão. Então, ao oeste irei. Vamos para a praia. E... Aqui tem a prisão. Melhor não passar muito perto. Vai que o delegado descobre... Que o delegado que sou eu fugir. Não, pera. O meu pai tem estado muito deprimido desde que tudo aquilo aconteceu. Senhor Flint, você acha que pode ir dar um oi pra ele? Tudo bem. Eu irei. Mas não agora. Esses dois estão aqui, mas... Temos mais coisas aqui. Só para mostrar mesmo as coisas que tem. Sem problemas aqui. Lá tem uma caixa de presente... Que chamou minha atenção. No segundo andar... Tem... Um livro... Que chamou minha atenção. No problem here. É. No problem here. Vamos então descer as escadas. Que tá difícil. E vamos vasculhar mais pra cá. Oh, olá. Eu sou Nana. Eu gosto do oceano. Pra fazer o oceano, Nané? Tá bom, né? Bem... Pra cá não tem mais... Nada. Aparentemente... Sendo assim... Deve ter algumas coisas aqui na praia. Como aquele presente ali. Que eu não vou pegar agora. É. Por aí, assim. Vamos ver o que tem nessa casa. Uh. Twitter. Oi? Eles estão twittando. Legal. Tá. Agora... Vamos passar pra cá. O que vocês têm a dizer? Você está procurando o chefe? A última vez que eu vi, ele estava por aí. Olhando para o mar de uma forma silenciosa e conveniente. O que é o caranguejo ermitão? O que ele é? Um caranguejo ermitão? Ou algo do tipo? Desculpe. Nós só estamos praticando o nosso show de comédia. Vem a ver a nossa apresentação de vez em quando, tá bom? E a voz dele, a voz desses dois alternam direto. Propositalmente, é claro. Mas antes... Novamente, tô indo aqui errado. Mas antes, deixa eu me livrar. Vou usar isso aqui. Porque sim. Precisaremos de espaço. Eu disse, oi? Nunca pensei que te veria fora de ser. Mas se começar a agir assim, o que será das duas crianças que confiam em você? Você sabe o que é melhor para fazer. É duro ser um homem. Eu não ouvido que o Klaus esteja tentando vingar a Rinawa. É melhor você ir atrás dele. E rápido. Eu vou te emprestar isso. Recebeu a bandana macho. Não se preocupe. Eu lavei. Está limpinha. Bandana de macho. E a bandana de macho aumenta em dois o ataque. E aumenta em... Uma defesa. É, vai diminuir um pouquinho a minha defesa, mas... Em troca, vai dar um pouco mais de ataque. Pode ser útil. Eu vou manter meu chapéu comigo por enquanto. E vamos agora resgatar o Klaus. Vamos atrás dele para trazê-lo de volta. Para que assim ele pare com essas loucuras de enfrentar um drago que está tão perigoso por um motivo desconhecido. Vamos chamar assim. E será que Flint conseguirá encontrar o Klaus? Descubra no próximo episódio. Até lá.